Música Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Marie Castro do time de artesãos da Círculo e a peça de hoje, olha, é esse short feito de squares, super fácil, econômico, eu tenho certeza que você vai entrar na tendência aí do verão das roupas coloridas. Vamos lá, então, ver a lista de materiais e o passo a passo e espero que vocês gostem muito de tecer comigo. Pra fazer essa peça, você vai precisar dos seguintes materiais, restinhos de fio Amigurumi Soft em várias cores. Caso você queira usar novelos fechados, você pode comprar de 4 a 5 para tamanhos de adulto PMG, tá? 4 a 5 novelinhos ou vários restinhos que você tiver de outros projetos. As cores, eu vou deixar a referência aqui na descrição, tá bom? Você vai precisar também de uma tesoura, uma agulha de crochê 3,5 Soft da Círculo e uma fita métrica. Então, pra fazer essa peça, nós vamos precisar de 4 quadrados iguais a esse aqui, tá? Então, eu tenho em várias cores aqui. Quadradinhos assim, desse jeito, a gente vai precisar de 2, né? Pra frente e 2 pras costas. Total de 4. E a medida, você vai pegar, na verdade, um shortinho seu de base. Você vai pegar a medida do quadrado pra ser um short que você tem em casa ou você pode pegar a sua medida do quadril, tá? A altura mais alta do quadril e dividir por 4. E aí, você vai ter o tamanho do quadrado que você precisa, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês no short, ó. Peguei um shortinho, mais ou menos. Um pouco de folga, tá? Porque esse short tem elastano. Eu peguei e fiz a medida do quadrado. Então, frente, né? E costas dos outros dois. Se você quiser deixar anotada a medida pro tamanho P, ele tem por volta de 22 por 22 centímetros, é um quadrado. E aqui ele tem 10 carreiras, tá? Eu vou fazer agora pra vocês o esquema do quadradinho. A gente vai tecer 4 carreiras juntos. E com essas 4 carreiras, você pode aumentar pro número de carreiras que você quiser, tá? Pro seu tamanho. Então, aqui a gente vai trabalhar com a agulha 3,5. Vamos fazer um círculo mágico ou uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou unir aqui com um baixíssimo e fiz um círculo inicial. Vou fazer uma, duas correntinhas. Dentro aqui do círculo, eu vou colocar agora, dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Três pontos altos aqui na base. Duas correntinhas. Três pontos aqui na base. Três pontos altos, tá? Duas correntinhas. Mais três pontos altos. E aqui, como é o fechamento, eu vou fechar só com uma correntinha, tá? Mas é porque minha correntinha, ela é bem larga. E vou unir aqui com o primeiro ponto e fazer um baixíssimo. Dá pra ver que começou a base de um quadradinho. Agora, eu não gosto de virar muito trabalho, eu gosto de fazer aqui mesmo. Então, eu venho no buraquinho aqui da quina, puxo um ponto baixo e faço duas correntinhas ou uma correntinha para simular como se fosse um ponto alto. Nesse mesmo buraquinho, eu vou colocar outro ponto alto. Então, eu tenho dois pontos altos aqui na quina. Agora, aqui eu vou fazer, ó, um, dois, opa, dois, três, e na quina, novamente, eu vou colocar dois pontos altos. Faço duas correntinhas, na quina, novamente, dois pontos altos. Aí, venho aqui e faço um, dois, três, mais dois aqui na quina, novamente. Então, de três, né, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Começa com três, depois sete. E vai fazendo a volta inteira nesse esquema, tá? Nas quinas, você coloca dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui, a gente faz um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. E agora, novamente, uma quina. Vai fazendo, ó, sete. Então, você tem que ter sete pontos aqui de cada lado do quadrado. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha de novo e vou fechar aqui com o primeiro ponto com baixíssimo. Aí, temos mais uma carreira feita, tá vendo? A próxima carreira vai ser o mesmo esquema. Eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha ou duas. Coloco outro ponto alto aqui. Vamos contar que temos dois agora. E em cima de cada ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. E nas quinas, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Cheguei aqui na quina. Vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, a gente tá aumentando quatro pontos em relação à carreira anterior. Dois aqui e dois aqui no final. Vou fazer a volta inteira nesse esquema e já volto pra mostrar a quarta carreira. Temos uma, duas. Mas a quarta carreira vai ser igual, basicamente, em todas as outras carreiras da peça. Então, vai ser bem simples. Temos uma, duas, três carreiras. Vou terminar essa terceira, então. Bom, ficou desta forma aqui. Vou fazer um nozinho e vou trocar de cor. O laranja aqui, vou puxar. E vou trabalhar no espaço. Então, no espaço, eu vou fazer as duas correntinhas, né? Ou três. E agora, nos espaços aqui nas quinas, eu vou trabalhar só, ao invés de começar com dois pontos altos, eu vou fazer só um. Vou fazer aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Opa! Depois dá uma ajeitadinha aqui, né? No nozinho. E quando chegar aqui na quina, vou mostrar pra vocês. Então, agora, aqui na quina, ao invés de trabalhar dois pontos altos, eu vou trabalhar um apenas. Faço duas correntinhas e faço mais um só. Então, o que mudou em relação às outras carreiras aqui é que a gente tava trabalhando dois pontos, lembra? Duas correntinhas, dois pontos altos. Agora, a gente trabalha um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. E vai fazer o mesmo processo pra sempre assim. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo que agora a gente tem... A gente tava aqui fazendo dois, aí ficou um, um, um. São dez carreiras no total. E daqui pra frente, a partir da quarta carreira, só um ponto nas quinas, tá? Com duas correntinhas e um ponto alto. Tenho dez carreiras aqui, mas você pode fazer mais ou menos, tá? Pro seu tamanho. E lembrando que precisamos de quatro quadrados iguais a esse aqui. Agora, a gente vai unir um quadrado com o outro. Então, eu vou colocar esse do lado do avesso e aqui também do lado do avesso. Pega um fio que prevalece na última carreira de um dos quadrados. No meu caso, eu vou pegar o rosinha. E aí, eu vou colocar aqui na quina, ó. Vou puxar, fazer um ponto baixo, né? Uma correntinha. Daí, eu vou pegar as duas quinas aqui, vou puxar o fio. Prendeu, né? E agora, embaixo aqui, ó. De cada correntinha, tá vendo? Tem duas correntinhas. Vou pegar as outras duas correntinhas da outra carreira. E vou puxar o meu fio por baixo, fazendo um baixíssimo. Então, ó, de novo. Puxou, baixíssimo. Cuidado pra não apertar muito nessa hora, tá? Puxou, baixíssimo. Baixíssimo. E vai fazendo os pontos baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Até chegar aqui na outra extremidade, tá bom? Eu costurei em fileiros, quadrados. E agora, eu vou unir uma pontinha com a outra pra fechar, tá? O círculo aqui. Então, agora a gente vai costurar aqui. Bom, agora tá costurado, tá vendo? Como se fosse já um short. Você escolhe as cores pra cada lado. E vamos fazer a linha da cintura, que é essa linha aqui de cima. Vou pegar uma cor que não conflita com nenhuma das bordas aqui. Pra ficar coloridinho. Coloca numa lateral aqui. Colocar três correntinhas. E aí, eu vou fazer duas voltinhas aqui. E vou fazer um ponto alto duplo para cada buraquinho de ponto. Tá bom? Bom, fiz aqui a volta inteira, tá vendo? Vou fechar com baixíssimo. Eu vou fazer mais uma carreira aqui, tá? Aí, é só seguir. Três correntinhas. Vai fazendo ponto alto duplo. Depois, no final, a gente vai fazer um cordão de correntinhas pra transpassar aqui na última carreira, tá? Pra gente prender. Agora, vamos pra parte das pernas. A gente vai precisar colocar um fio aqui na junção dos quadrados. Também na junção mesmo. Eu vou vir aqui e vou fazer correntinhas, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Opa. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis. Dezessete, dezoito. Fiz dezoito correntinhas aqui. Vou prender com baixíssimo na outra junção. Aí, ficou assim, ó. Então, a gente vai trabalhar circular aqui, né? Com uma parte das correntinhas desse lado, pra essa perna. E a outra parte pra esse lado. Se você precisar de mais correntinhas, aí é legal você provar e ver se tá... Que sua parte vai ficar, né? Como se fosse o transpasse, né? O gancho da peça. Então, verifica bem se é esse tamanho de correntinha. Eu vou fazer... O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma carreira aqui... A volta inteira... De pontos altos duplos, tá? Pegando só uma alcinha aqui desse lado. Então, só aqui. Agora, aqui nas correntinhas, você vai trabalhar pegando uma das alcinhas só. E vai deixar a outra pra outra perna, tá? Então, você vem e pega uma das alcinhas. Tem duas alcinhas, cada ponto de correntinha, né? Deixa essa outra aqui pra outra perna, que a gente vai fazer a mesma coisa. Então, faz aqui a carreira e depois... Então, você vai preencher aqui e vai fechar, né? Vai trabalhar essa perna primeiro. E depois, a outra perninha da correntinha vai ficar pra outra perna, quando a gente for trabalhar ela também. Vou fechar aqui com baixíssima a primeira carreira. Aí, ficou assim, desse jeito, tá vendo? Essa parte da correntinha vai servir pra essa outra perna que não trabalhamos ainda. Aqui, eu vou fazer mais umas carreiras, tá? De pontos altos duplos. Bom, daí eu fiz três carreiras, tá vendo? Ó, uma, duas, três. E aqui do outro lado, eu vou fazer também três carreiras, tá? Pegando as correntinhas aqui. Desse lado. Três carreiras de pontos altos duplos coloridos aqui, dessa forma. Então, eu vou fazer esse lado. Bom, a peça tá pronta. Agora, eu só vou transpassar aqui o cordãozinho na última carreira. Com uma agulha de tapeçaria mesmo ou com agulha de crochê, você vai transpassando a cada dois ou a cada três pontos. E já vai ficar certinho na cintura. Ele ficou desse jeito aqui na cintura, tá vendo? Aí, você pode depois dar uma ajeitada, dar uma passadinha no short. Né? Ele dobradinho vai ficar com o gancho dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Lembrando que se você fizer a peça, não esquece de taguear círculo nas redes sociais. A hashtag semprecírculo está aí pra você postar no Instagram. Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário. E até a próxima. Tchau, tchau.